O fogo, o sentimento de base é a alegria. Todo mundo precisa dessa possibilidade. Normal. Ninguém precisa de mais nem de menos. A gente precisa ter todos. Os desequilíbrios da alegria, é alegria demais, a gente pode chamar de histeria. Eu estou dando esse nome como um exemplo para te ajudar. Você pode chamar como você quiser. A alegria de menos é impossibilidade de sentir alegria, manifestar alegria. Então, eu chamo isso de alegria de menos, apatia. A pessoa com cara de paisagem.